Cansado da luta dos trampos da vida, saudade doida bateu pra valer Lembrei do meu pai lá no sinto nosso, meu velho eu não posso ficar sem te ver Cheguei bem cedinho na cerca de arame, eu vi um enxame de abelha subir Do velho morão, do chão e estradeiro, exalava o cheiro do mel de açaí Batendo o orvalho na alta pastagem, eu criei coragem pro rancho desci Gritei no terreiro, ninguém na palhoça, no eito da roça, meu velho eu vi Beirando o acero, fui subindo o trilho, na roça de milho entrei devagar O sol nesta hora mostrava seu brilho, meu pai é seu filho, eu vim te abraçar E o velho teou da cabeça ao chapéu, olhando pro céu pegou a chorar Dizendo meu filho que roupa limpinha, não rele na minha pra não te sujar No peito do velho o suor corria, até parecia mina da biquinha Meu filho a água tá no arvoreto, eu trouxe hoje cedo a porunga cheinha Até meu almoço eu deixei separado, está pendurado no galho da arvinha Eu fiz hoje cedo bem madrugadão, arroz e feijão, jabá com farinha Em suas palavras eu já descifrei, e nem perguntei mamãe onde está A roupa do velho guachuma miúda, e as mãos cascudas que nem jatobar E ele me disse ali nesta hora, você vai embora onde vai posar Papai eu vou indo, não se aborreça, antes que anoiteça eu preciso voltar Eu beijei o rosto do meu pai amado, entrou no roçado, o sultão foi atrás Eu também saí chorando escondido, meu velho querido, eu te amo demais